Oi, minha gente, tudo bem? Meu nome é Luana. Meu nome é Gabriele. Sou um estudante da Escola Jodimura Cavalcante, da turma do sexto ano com a professora Valkyria. E a nossa experiência na Feira de Ciências é a lâmpada de lava. A lâmpada de lava é uma coisa bem interessante porque ela gera gás carbônico e é uma mistura heterogênea. Os ingredientes para usar para fazer a lâmpada de lava é um copo de água com corante. O óleo E um comprimido antiácido efervescente. É bem interessante porque o gás carbônico leva os componentes a flutuarem. Por isso é uma coisa bem interessante para a nossa Feira de Ciências. Obrigada por ter assistido nosso vídeo.